o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar aqui a nossa série e como o homem-aranha o spider-man a gente escala os prédios para desarmar as bombas vem aqui os bandidos né você pode pegar que você ganha tempo só encostar neles lá em cima a gente enfrenta o doente de verde a missão é encostar naquela tela para pegar a bomba que está lá dentro belezinha chegado no final começa o jogo novamente um pouco mais difícil aqui agora tem mais bandidos encostou morreu não pode encostar na teia né vai ficando mais difícil vai aparecendo mais inimigos o duende aparece mais vezes três vezes aqui nesse caso o prédio fica mais alto e o resto é tudo intuitivo joguinho bacana jogamos muito ele nosso próximo jogo aqui é o moon patrol é um porte de arcade né videogame de bar e ele tem versões para vários computadores vários sistemas aí é um jogo bem legal bem parecido com o original com de máquina você tá patrulhando a lua e enfrentando alienígenas aí contando criaturas minas pulando buraco ele atira para frente para cima e a música é bem bacana aqui é a parte que a gente pula as minas minas terrestres é igual a versão original conhecer a versão original uma máquina de bar não e se morri é isso aí é isso aí um patrol oficial aí da atari de 1983 vamos para o nosso próximo jogo que é o space invaders também é um dos dos meus preferidos a gente já fez versões dele em programação né em c em java pai então s fml e ele também é um porte de jogo de bar né de arcade também tem várias versões aí para vários computadores jogos e videogames são jogos bem famosos chegou até faltar moedas no japão por causa desse jogo vamos para o próximo jogo esse joguinho foi trazido pela cce um pouco desconhecido é o stone age um homem das cavernas aqui né lutando contra os dinossauros dinossauros aí bem fofinhos mas esse jogo é bem difícil né se você não for rápido e fechar aqui eles não têm dó uma curiosidade desse jogo aqui que ele é um jogo incompleto e foi abandonado mas o pessoal da cce trouxe ele assim mesmo eu não sei o que falta nele porque ele funciona muito bem um jogo legal inclusive um dos meus preferidos aí é uma curiosidade se você jogar ele no emulador ele vai funcionar no controle 2 não eu tive que arrumar o controle 2 aqui para poder jogar ele belezinha estão ate vamos para o nosso próximo jogo aqui esse jogo eu ganhei um jogo desse aqui o superman jogo bem legal você vem aqui na frente e começa o enredo né os bandidos fogem da prisão explodem a ponte e acho que é o lex lutor né e eles sequestram a loss lane tem que resgatar ela colocar ela no helicóptero e prender os bandidos também tem que montar a ponte a gente tem que passar por todas as fases aqui de metrópolis é um labirinto nessa tem que decorar as fases tem um mapa da desse jogo na internet só a título de curiosidade ele tem visão de raio x você apertar o botão nível que tem do outro lado aqui eu vou pegar as peças da ponte é só colocar as lá que elas se montam sozinho quando você encontrar as três peças lembrando de desviar da triptonita ali senão ele volta a ser o Clark Kent perde os poderes esse jogo é bem legalzinho bem completo e ele tem final né depois que você termina de fazer a missão você finaliza aí você finaliza ele belezinha vou prender esse aqui na cadeia já é joia só falta um belezinha vamos próximo jogo esse aqui é bem conhecido bem famoso é o Sequest é o resgate aí no mar você tem que resgatar os mergulhadores estão sendo atacados aí por esses peixes era para ser tubarão né mas eles parecem os peixinhos simpáticos e aqui a gente tem submarinos que atiram né é um jogo bem agitado essa fase aqui a gente tem um submarino lá em cima quando você for pegar oxigênio tem que tomar cuidado senão você bate nele e conforme você vai jogando vai multiplicando o número de inimigos e vai ficando uma loucura aí esse jogo aqui é bem legal um dos favoritos aí do pessoal meu também esse joguinho da Activision né isso aí e ver ele bater morrer já é joia vamos pro próximo eu já fiz vídeo desse jogo é o Robotank esse jogo aqui é bem divertido também é um jogo você joga de um e o seu objetivo ali é destruir o maior número de tanques possíveis se você conseguir destruir 12 tanques é um esquadrão completo você ganha uma vida né ele tem esses símbolos aqui que são suas armas a movimentação a visão o radar tudo isso aqui você pode perder se for atingido ó perdi a visão aí fica piscando aí vai ficando mais difícil já bati vários tanques tá faltando e aí tá atingido pegar o tanque reserva ele dá uns alertas assim quando tá foco né no caso aqui a neblina avisa quando vai ter chuva quando vai ter neve tem cenários diversos aí é um jogo até que emocionante tem 11 tanques só falta um beleza consegui abater um esquadrão aí ó eu ganho uma vida e aparece o número 12 ali dizendo que eu tenho um esquadrão abatido como se fosse uma medalha eita perdi o radar agora eu tenho que procurar na raça né primeiro tanque ali segundo roubo o tanque esse jogo aqui é bem legal eita amanhecendo o único problema aqui desse jogo que você não recupera suas peças né o radar não vai voltar mais só se você morrer começar de novo o próximo tanque esse outro jogo aqui é o fênix fênix também é da atari e esse jogo também é uma um porte de máquina né uma versão do fênix de arcade você tem que matar os inimigos eles estão em formação aqui parece que são aves a nossa nave tem um escudo só você pôr para baixo ele ativa o escudo mas ele fica por um pouco tempo e pode ser útil mais para frente esses inimigos aqui você tem que acertar exatamente no meio senão você só corta uma asa e ela se revigora né o legal desse jogo que ele tem o mestre olha o chefão aí no disco voador a gente tem que abrir caminho e dar um tiro nele cada um tem sua estratégia costuma fazer assim eita será que eu vou matar ele não matei matei e morri só é joia o jogo é bem bacana vamos pro nosso próximo jogo aí esse é o mister postman bem conhecido vem da cce também é o joguinho do carteiro tem que enfrentar os desafios aí para poder entregar a correspondência eu acho que é isso eu fiz um joguinho de esquiva e utilizei esse personagem depois eu vou postar ele nos nos jogos feitos de 90 para frente a gente vai fazer um videozinho aí eu vou colocar eles também que eles também são caseiros aqui a gente tem que passar pela chuva você tem que desviar dos raios e acertar essas gotas aqui lá em cima a gente vai ter que destruir aqueles pássaros ali aí eu não sei se tem muito a ver né belezinha joia joia depois a chuva vai ficando mais difícil mais pesada é uma tempestade agora né e o objetivo é o mesmo você destrói todas as gotas desvia dos raios finaliza ali matando os pássaros né se você for tentar matar eles agora a chuva vai cair em você e você vai perder uma vida belezinha esse jogo também veio junto com o videogame quando eu comprei na verdade meu pai comprou ele né comprou um cartuchinho com dois jogos que é o Pac-Man e o Mr. Possible e veio grátis o Decathlon agora a gente tem que passear pelo labirinto até chegar na casinha né casinha jamaicana e entregar a correspondência diferente dos outros jogos esse jogo não fica mais difícil quando você troca de fase ele volta do mesmo jeito belezinha o jogo repete vamos pro próximo jogo o próximo jogo o pessoal também conhece é o Missile e Comando esse também é um port de máquina né tem um jogo de arcade máquina de bar e o gráfico desse aqui não deixa a desejar não é legalzinho também aliás é um dos meus preferidos né é o que eu ia falar esse jogo se não me engano ele é baseado realmente é onde tinham os mísseis Patriots né estavam sendo bombardeados e os mísseis destruíam os mísseis inimigos iraquianos lá saiu na Globo e tudo aí eles fizeram esse jogo aí baseado nos mísseis Patriots os Patriotas bom bom a medida que você vai jogando vai ficando mais difícil mais rápido até aqui você não consegue dar mais conta né a não ser que você seja um dos nerds do YouTube lá bacaninha bom até aqui eu consigo fazer já era fiz uma versão desse jogo aqui tá no canal só o pessoal dá uma olhadinha que ele tá bacana acho que ficou até mais legal vamos pro nosso próximo jogo o próximo jogo aqui também é bem conhecido e bem legal é o Mega Mania os jogos clássicos aí do Atari é um jogo que você tem que destruir objetos estranhos aí né parece que parece ser um sonho assim alguma coisa nesse sentido o desafio aqui é você decifrar o que são esses objetos né que eles são bem esquisitos parece um lanche ferro de passar roupa gravata borboleta hambúrguer não sei bem não sei que o jogo é divertido aqui são nozes né amendoim e conforme você vai jogando eles vão fazendo movimentos diferentes é quase que não tem fim esse jogo aqui por isso que ele é bacana é bem criativo quando você faz 10 mil você ganha uma vida e agora os ferro de passar roupa é uns gatinhos sei lá esse aqui é difícil pra caramba dá um olé na gente eita eita as gravatas borboletas os meteoros 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 são da hora também é isso aí mega mania também um dos jogos preferidos aí da galera vamos pro próximo 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 é bem conhecido é o Donkey Kong também é um port de jogo de arcade né de máquina esse aqui também é da Atari e é uma versão bem reduzida ele só tem duas fases mas é bem parecido bem legalzinho tem uma versão nova que o pessoal fez caseiro que tá mais completa os gráficos são bem melhores e é bacana depois eu vou mostrar pro pessoal mas esse aqui também é bem legal são os Firefox nem compensa pegar esse martelo você só mata um bacana duas fases já tá repetindo vamos pro próximo jogo esse daqui é o Bob Volte Pra Casa em português né que é o Bob's Gone Home esse jogo é bem bonito bem divertido também eu jogo ele até hoje ele tem duas canções cristãs né versões dela eu não lembro o nome agora e no final quando você chega na sua casa ele toca o Lar Doce Lar né tem vários inimigos aqui inimigos infantis mas que se você bobear você perde a vida a premissa do jogo é só um menininho voltando pra casa como diz a história aonde ele tava ninguém sabe devia estar no fliperama jogando bem bacana eu também não tava pensando bem bacana gostei o joguinho colorido o o o o Esse jogo também foi trazido pela CCE Para o Brasil Muitos desses jogos que a CCE trouxe Não são muito famosos nem conhecidos São tipo jogos com qualidade inferior intelectual Mas para mim não são não, são jogos bem legais Por isso que ele está aqui na lista final Beleza E para finalizar aqui a nossa lista O nosso último joguinho aqui, o Pac-Man Pac-Man na versão simples A versão do Atari E também foi uma criação de sucesso O criador desse jogo aqui Imagino que as meninas fossem jogar E realmente as mulheres gostam desse jogo Foi um campeão de vendas de moedas no Japão Bom, é isso aí Mais um jogo forte de arcade E essa é a nossa lista Espero que o pessoal tenha gostado Tenha curtido aí Coloquem aí embaixo se vocês já conheciam Todos esses jogos Se os seus favoritos estão aí no meio E se faltou algum jogo aí Pode colocar para a gente Eu quero saber Belezinha Quem gostou dá um like Inscreva-se no canal aí E até a próxima galera A gente vai continuar Nossas aulinhas de programação Beleza? Valeu! Inscreva-se no canal